Agora, para a luta mais longa da história. Um round de 3 horas e 40 minutos, entre o Hélio Gris e o Valdemar Santana. Valdemar trabalhava na Academia Gris e treinava lá todo dia, era um cara muito forte, muito eficiente. E um dia chegou com o papai, que estava com 43 anos e já aposentado, falou, professor, eu vou lutar no Palácio de Cristal, estou precisando de dinheiro. O papai falou, Valdemar, quem luta no Palácio de Cristal, a gente sabe, faz marmelada, e a gente não aceita isso. Mas eu preciso de dinheiro, a minha luta vai ser de verdade. Ele falou, olha, se você lutar lá, você não pode voltar para a Academia Gris, porque todo mundo vai achar que a luta é marmelada. Preciso de dinheiro, vou lutar. Resolveu sair e fez a luta dele. Algumas semanas depois, um repórter que tinha uma penímba com o papai, escreveu um artigo interrogatório contra o Hélio Gris e botou a foto do Valdemar. O papai respondeu ao Valdemar e o Valdemar respondeu de volta, ele ficou aquele bate-boca e isso criou muita tensão entre os dois. Eventualmente, marcou-se a luta e o palco meu, a minha encabeçada, soco, cotovellada, valia tudo. Não tinha tempo de luta, não tinha regra, não tinha nada. Conclusão. Durante a luta, duas vezes o Valdemar, inclusive, fugiu para fora do rino e o povo que estava na audiência em volta jogou ele para dentro do rino. Eventualmente, depois de três horas e quarenta minutos, o velho cansado, exaurido, sentado na beira do rino, o Valdemar deu um chute, deixou eles onze e o Tio Carlos jogou a toalha para interromper a luta. O papai, eventualmente, reconheceu que não devia ter deixado o temperamento dele de um homem ofendido pelos comentários do Valdemar passar por cima da posição dele de grande campeão. Então, ele reconheceu que não devia ter feito isso e, realmente, foi uma situação inusitada que ele devia ter evitado. Eventualmente, o Carlson, filho do Mariano do Tio Carlos, sobrinho do papai, desafiou o Valdemar, lutou com o Valdemar e recuperou, mais uma vez, essa posição importante de ser o representante da família Gris, com muitas vitórias na carreira dele.